Música Gente, olha, hoje estou aqui numa casa de tintas Hoje eu vim comprar a tinta da minha parede Que eu vou fazer uma parede diferente Lá na sala E vou comprar também uma tinta pros quartos Porque eu vou precisar pintar a parede dos quartos Então gente, vou vir na pintora Se vocês quiserem contratar meus serviços Pode me contratar porque agora eu sou pintora E aí eu estou escolhendo aqui Uma tinta clarinha pra ver qual que eu vou querer Seria esse tom assim, ó, pinho, tá vendo? Algo assim Porque eu não quero que fique total branco a parede dos quartos E lá já tem um tom tipo de erva doce É um leve verdinho E aí eu quero mais ou menos isso Porque como os móveis agora são brancos Aí eu não quero deixar total branco Não dá pra me olhar? Não, mãe Deixa reto assim, isso, deixa assim Mais um Diário na Reforma E eu sei que muita gente gostou dessa ideia De mostrar o que eu tô comprando Pra depois mostrar como vai ficar E aí eu fiz algumas comprinhas Que, gente, reforma a gente tem que comprar E dicas de coisas, enfim E eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei mais Primeira coisa, essa lata de tinta super pesada Ó E essa aqui é a tinta que eu vou pintar O quarto de casal Que será o meu quarto, não o quarto estúdio E a parede já tá muito ruim Eu preciso pintar ela E a cor dela é um cidreira suave Porque como os móveis estarão pintados de branco Se eu passasse branco ou gelo Ia ficar muito igual, sabe? E eu não quero colocar cor Nem tons mais escuros Porque vai ter papel de parede lá Então eu comprei esse cidreira suave Que não é nem um amarelinho Nem um verdinho E nem um branco, sabe? É bem definida, assim, a cor É bem a cor dessa parede aqui, ó Que tá Então, assim, ele é um tonzinho Ele tem uma corzinha Mas quem olha fala que é branco, sabe? Comprei também mais uma latinha de spray Pra passar na persiana Porque eu acho que precisa de mais uma mão E eu comprei essa marca Que tava mais barata Eu paguei R$12,90 E na outra eu paguei R$29,90 Então, gente, bem mais barata E aí eu vou passar ela E aí eu comprei também Uma latinha de tinta fosca preta Porque eu vou fazer uma parede de giz Gente, sério Eu vou fazer uma parede de giz aqui em casa E eu ainda não vou contar pra vocês Aonde eu vou usar essa parede Essa... Onde eu vou usar essa parede? Não, essa tinta Porque é surpresa Então nos próximos diários vocês vão ver E a única tinta que eu encontrei Pra fazer parede de giz Ela tem que usar solvente Na hora misturar Não é a base de água Então tem um cheiro forte Eu tentei achar a base de água Não encontrei o preto fosco Encontrei preto normal Mas pra essa parede de giz Tem que ser preto fosco Senão não dá certo Então eu comprei uma mascarazinha Pra proteger Porque água rá, gente É um cheiro tão forte Então pra proteger E comprei mais lixa R$180 Pra lixar os móveis do outro quarto Também vou pintar de branco E pra finalizar Uma trena Porque uma mesa de obras oficial Tem que ter uma trena Uma pintora Qualquer coisa Uma pessoa Um pedreiro Tem que ter uma trena E eu que tô reformando Tudo aqui não tinha uma trena Então eu media com fita métrica Vocês acreditam? Então eu comprei também uma trena Então essas foram as comprinhas E logo logo vocês vão ver Tudo isso em ação E gente Estou aqui no meu look obra Porque assim Quem faz reforma Tem que tá naquelas roupas Horrorosas Porque suja de ti Suja disso Suja daquilo Então meu bem Coloquei uma roupinha simples E agora Meu pai tá vindo aqui em casa Gente Já tem novidades Aqui nesse quarto Tcharam Móveis brancos Sim gente Terminei de pintar esses móveis E me deu um trabalho lascado Foram três dias Mas o resultado ficou incrível Ainda tá secando Já fazem uma semana Que eu pintei Mas eu ainda não fechei as portas Porque Pra deixar secar bem a tinta E não pode colocar Enfeites Em até 30 dias Pra que o resultado seja incrível Eu usei Uma lata inteira Dessa aqui Pra pintar esses móveis Tem só um restinho de nada Então foram quatro demãos Então realmente Deu bastante trabalho Mas ficou tão lindo E agora Meu pai tá vindo aqui Porque eu vou ter que Tirar essa TV daqui E colocar ela ali Porque virá uma penteadeira Aqui E a penteadeira É mais alta Do que a TV Ela tem 1,67 E aqui tem 1,50 Pro chão Então eu vou ter que tirar ela daqui E aí meu pai vai vir aqui também Tirar esses preguinhos daqui E passar uma massinha corrida E vai passar também A massa corrida ali Atrás do suporte Onde tem os furos Da televisão Porque eu vou pintar esse quarto Porque eu preciso pintar a parede Porque olha a situação da parede Desse quarto Sério Tá muito feio Tá vendo? Já tá precisando pintar Ela tá bem ruimzinha já Então já que eu já estou Com a mão na massa Eu vou pintar esse quarto E essa foi a maior mudança Que teve por enquanto E aí eu vou terminar esse quarto Pra poder ir lá pra sala E os outros cômodos Porque se eu pinto aqui Eu não posso dormir aqui Se eu pinto lá Eu não posso dormir lá Então enquanto eu tô dormindo lá Eu arrumo aqui Meu pai chegou Pra tirar aqui E gente A gente vai tirar esse suporte E aí ele vai cobrir os buraquinhos Que vai ficar ali Com massa corrida E a gente vai colocar Mostra como vai ficar a TV Ali no lado Vai ficar aqui Tá vendo? Por causa da penteadeira Que vai ficar aqui Então vamos mudar isso Gente, agora estou indo Na loja da penteadeira Que eu vou ver se eu acho A penteadeira No modelo que eu quero E meu pai está gravando Escondido E minha avó tá lá atrás Dá oi, vó Oi Aqui, vó Pra câmera Oi E o Léo também E chegando lá Eu mostro pra vocês Chega Chega Chegamos aqui na loja Que tem perto de casa Onde eu vou comprar a penteadeira E é esse modelo aqui Porém com espelho maior E eu quero esse modelo Mais provençal E o tamanho não pode ser Muito grande Porque eu não tenho Muito espaço Então pra não Atrapalhar E é esse aqui Bom gente Então meu pai já foi embora Já cobriu aqui Com massa corrida Então aqui Essa parede Eu vou ter que pintar Mesmo Porque olha só Como está E cobriu ali também No cantinho E é isso gente Eu já comprei a penteadeira Tô super animada E agora vai ser Como eu queria Um pouquinho diferente Vão ter de 15 a 20 dias Pra entregar E eu escolhi ela branca mesmo Porque aí eu vou abusar Nos detalhes Já que tudo está branco Depois eu abuso Nos detalhes E marquem bem Essa visão geral Desse quarto Todo bagunçado Todo feio Porque logo logo Ele estará lindo Gente como eu sei Que vocês gostam de spoilers Mas assim Eu vou dar uns spoilers Basiquinhos Pra vocês verem Ó Aqui tem um papel de parede Que será de algum ambiente Aqui tem outro também Que será de um outro ambiente E esse é um spoilerzinho De outro papel de parede De outro ambiente Não vou mostrar Não vou falar de onde é De onde vocês acham Que é esse aqui Fala aqui nos comentários São mais alguns quadrinhos Que chegaram Da Flick Fácil Ó Vou mostrar todos pra vocês Pra não perder a graça Mas tem vários quadrinhos E Frida gente Olha Frida Tem muitos quadrinhos aqui Mas ainda não vou dizer Pra onde vai Esses quadrinhos todos É isso gente Mais um Diário da Reforma Aqui fechado pra vocês Vocês estavam pedindo muito Pra atualizar vocês Do que tinha acontecido Mas é que realmente Tá bem corrido E como eu tô fazendo Tudo sozinha Então tem que ser aos poucos Né Mas o quarto já está Assim pintado Aí depois que essa massa corrida Secar A gente vai lixar E aí eu vou fazer A pintura das paredes Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado De mais um Diário da Reforma Ainda tem muita coisa Pra acontecer Eu tô super animada E não vejo a hora Espero muito que vocês tenham gostado Deem o seu like Se inscrevam aqui embaixo No canal E sugestões Sempre serão bem vindas E válidas Tá bom Mas tem muita coisa Aqui na minha cachola Que já tá meio que programada Pra ser feita E espero que vocês tenham gostado Gente Esse quarto vai ficar tão lindo Eu já tô imaginando Depois eu vou colocar Um lustre bem lindo aqui Vocês vão ver Como é que vai ficar Então super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau